O senhor estaria preocupado com José Medeiros, que também deve filiar ao PL e concorrer à reeleição também, disputar com o senhor essa vaga. É um prazer. Qualquer pessoa, tendo condições, poderá vir formar a bancada. Aliás, a nossa... me fugiu o termo agora... a chapa. Qualquer pessoa que for avaliada, que tem condições, pode vir. Eu penso assim, a pessoa, para estar na vida pública, ele tem que ter voto. Então, ocorreu aí nos bastidores que o Nelson estaria preocupado com a vinda do José Medeiros. Muito pelo contrário. Primeiro, eu me dou bem com o José Medeiros. Segundo, se o José Medeiros vier, que eu não sei se ele vai vir, isso é coisa da imprensa, seja bem-vindo. Se fizer dois, talvez sejamos nós. E se ele tiver mais voto que eu, eu não me elejo e ele se elege. E se eu tiver mais voto que ele, eu me elejo e ele não se elege. Quem tem medo de ir para a guerra, nem se recruta. Portanto, eu acho que o homem, para ter uma vida pública decente, ele tem que ter voto.